Olha lá ela correndo Olha lá, eu tô filmando Olha lá, uma entrou no barco com uma comendo Olha lá, que legal Entrou no barco Olha lá, a referência é extremamente ágil É verdade, é verdade Realmente tem uma habilidade Olha que legal, olha o rabo num lugar Olha lá aquele lá, balançando Olha lá Vai igual dentro do barco também Trocou, trocou Quero fazer ele voltar Olha você fazer ele voltar Volta, rapaz Volta, aê Olha esse Olha, o cabo se volta O bicho é ágil demais Olha lá, eles penduram na mão O cabo tem força, bate a mão ainda Eles tão caçando uma bretinha pra pular no barco Olha lá, olha o verano já Olha o verano Vou colocar no YouTube esse vídeo Olha lá Ah, tá cheio de banana lá, né? Olha o verano Cada um recebe o seu Toma, pega o seu lanche Olha lá Um tá dentro do barco comendo Um entrou e sentou Aquele ali ia faltar Curubu? Ué, parece aquele Ele parece que tá até de óculos, ó Sentado lá, ó Não parece? Ele parece até de óculos Ok